Até que enfim chegou algo que eu esperava há muito tempo Algo que eu comprei na Gearbest há um mês e meio atrás E finalmente chegou no Brasil Na verdade os correios me avisaram que eu podia retirar o meu produto Que é o microfone Eu criei muita expectativa em cima do microfone E estava sonhando com ele para melhorar a qualidade de áudio do meu canal Para muita gente é pouca coisa, mas para mim o áudio estava muito ruim no meu canal E eu precisava melhorar ele Eu não quero um microfone excelente, mas ele tem que fornecer uma qualidade de áudio Que seja satisfatória E por isso eu comprei na Gearbest por 27 dólares Um microfone da marca BM 100FX Então o link vai estar na descrição caso você esteja interessado Só que eu tive uma surpresa meio triste A caixa veio destruída Como você pode ver na foto A caixa dele veio totalmente danificada E eu fiquei muito preocupado com isso E isso me deixou meio triste Eu pensei que o microfone poderia não funcionar Então eu abri a caixa e verifiquei que estava tudo muito lindo Ele estava lá todo bonitão E parecia intacto Então eu montei ele no tripé que vem com ele Coloquei na mesa E ele funcionou perfeitamente Isso me aliviou muito Porque eu preciso e quero muito esse microfone Então eu paguei 27 dólares Não fui taxado É minha segunda compra na Gearbest E é a primeira vez que eu não sou taxado Eu estou Todo esse áudio Todo vídeo É gravado com esse microfone Desde o começo até agora O áudio é totalmente do microfone novo E eu não vou editar ele Eu ainda estou configurando Coloquei uma sensibilidade Que fica no meio termo Ainda não é o ideal Ainda eu acho que ele vai estourar em alguns momentos Mas isso nos outros vídeos Eu vou poder editar Eu vou poder fazer com uma qualidade melhor Nesse vídeo eu quero que vocês saibam como ele é E escutem ele sem tratamento nenhum Por isso talvez fique um pouco desconfigurado Mas mesmo assim a qualidade dele é muito bacana Eu estou usando o tripé Ele não precisa ficar próximo a boca Para captar o áudio Pode jogar na mesa de boa em cima do tripé Só que para jogos tudo bem Mas para gravar no YouTube Tem que aproximar um pouco a boca Porque senão a qualidade não fica tão boa como deveria Ele tem o botão de eco que é inútil E o volume que controla no próprio microfone se você quiser O eco é inútil mesmo Ele vem com o pop filter É bonito E no mais é isso A diferença dele para o BM800 Eu acredito que o BM800 tem uma qualidade de áudio um pouco mais definida Mas a vantagem dele É que ele vem com uma entrada USB e uma entrada P2 Então a própria entrada USB dele já fornece a energia necessária Para ele gerar o áudio Ele não precisa de Phantom Power Ele não precisa de nenhuma gambiarra Então você não vai precisar gastar mais nada com isso Por isso eu achei interessante Por ele ser USB e P2 Eu achei que poderia na entrada P2 dar algum ruído Mas o microfone não tem ruído nenhum Pelo menos para mim A minha placa mãe não é muito boa E mesmo assim não tem ruído nenhum Uma configuração aqui e outra ali E ele fica 100% liso Ele é ideal para quem é youtuber E quer uma qualidade de áudio que seja boa E se você souber editar Que é uma coisa que eu não sou tão bom Mas se você souber editar o áudio dele Ele vai ficar ainda melhor E se conseguir comprar por exemplo Um suporte articulado Para colocar ele bem próximo da boca Aí a qualidade fica muito boa Eu não estou com a boca muito perto do microfone Mas agora eu vou aproximar para vocês verem Como fica a qualidade mais perto do microfone Assim fica a qualidade do microfone Mais próximo à boca Eu não sei se vocês sentem a diferença Mas as faixas de áudio Elas ficam um pouco mais altas Ele estoura em alguns momentos Eu vou configurar ele melhor Com certeza Muito obrigado Eu espero ter tirado todas as dúvidas Coloque aí nos comentários Qualquer dúvida persistente E até o próximo vídeo galera Muito obrigado Se inscreve no canal Tamo junto Valeu e fui Estou feliz demais galera Muito obrigado mesmo Pelo apoio Tchau Tchau Tchau